A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Beleza! Uhum! Alright! Hey! What? Wanna head back? Hey! I can't. I can't. I can't. I can't. What a jerk! I'll win. I'll enjoy. This will only have a risk game. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. By the way... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nice going. All right. Ah... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Agora. O que você acha? 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 O que você acha?